Tassísio disse o óbvio, que não é candidato à presidência em 2026, que ele é candidato à reeleição, e isso é fato. Mesmo se ele tivesse outra pretensão, ele não podia dizer. Tassísio é aquela reserva de luxo de um Bolsonaro inelegível. Ou ele é aquele que pode ser ungido em 2026, faltando ali um mês para renunciar, porque como governador tentando reelecer, ele não precisa renunciar. Ele tem que ficar no cargo. Para a presidência, ele teria que renunciar o cargo de governador. Então é muito certo. Tassísio tem que focar na administração e tentando fazer com que o Brasil passe a conhecê-lo melhor. Ali, um olho no peixe ou outro gato. Ele tem que olhar para São Paulo, trabalhar para São Paulo, mas sem perder a visão, a possibilidade de ir ser candidato a presidente da República. Dizer agora seria um erro grande. E ele tem que dizer, olha, é Bolsonaro, é Bolsonaro. Agora também, quando a bola cair no peito dele, ele tem que matar e chutar, chutar a gol. Então, o Tassísio é o melhor nome da direita, é o nome da direita para a presidência da República. Porque tiraria um pouco do extremismo de Bolsonaro, mas ficaria com a questão ideológica, com os compromissos e sem o exagero. Exagero, mas moderado. Tassísio, ele pode não largar tão bem na campanha para presidente da República. Mas ele tem tudo para conquistar a consistência durante a campanha e conseguir a metade, mais um dos votos, que é o que precisa para ser eleito presidente da República.